Um homem foi sequestrado e agredido ao longo de várias horas durante um assalto na Ribeira Grande, em São Miguel. Os suspeitos, quatro homens e uma mulher, já foram detidos pela PSP. Utilizaram catanas e martelos para ameaçar e agredir de forma violenta a vítima. O grupo, munido de armas contundentes, invadiu a casa situada no Conselho do Nordeste, uma vila na ilha de São Miguel nos Açores. O proprietário foi surpreendido pelo grupo, que o obrigou a entregar os bens. Durante horas, o homem foi agredido e ameaçado pelos vários elementos do gangue. A certa altura, a vítima conseguiu escapar e pedir ajuda às autoridades policiais. Perante a fuga da vítima, também os assaltantes fugiram do local, num carro em direção à Ribeira Grande, localidade mais próxima da vila. Após uma investigação preliminar, o carro utilizado pelos assaltantes foi avistado e confirmado que estaria envolvido em vários ilícitos. De acordo com a PSP, foi preparada uma abordagem com reforço de polícias no local. Segundo revela em comunicado, a viatura dos assaltantes foi então alvo da operação e os suspeitos imobilizados e algemados pela polícia. No carro, foram encontrados e apreendidos aparelhos eletrónicos que tinham sido roubados e várias armas, além de muita droga. Ouvidos em tribunal, dois dos arguidos que tinham antecedentes criminais ficaram obrigados a apresentações diárias às autoridades. Os restantes terão de comparecer na esquadra, periodicamente. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho